Eu sou Laura Maria aluna do terceiro ano do Ensino Fundamental e eu sou Miguel aluno também do terceiro ano e hoje convidamos vocês para conhecer a nossa escola de Ensino Fundamental em Tempo Integral Franklin Tavares Pinheiro. E aqui temos o bloco A onde temos a sala de multimídia, auditório e a sala de atendimento especializado. E aqui temos o bloco B, com cinco salas de aula e uma sala de jogos e leitura e os banheiros. E aqui temos o bloco administrativo, onde temos a sala de gestão, a secretaria, a coordenação e a sala dos professores. E aí